Vamos falar agora do cenário político nacional, porque a comissão que vai analisar se admite ou não o impeachment no Senado já começa a receber os primeiros nomes para compor o colegiado. E o advogado-geral da União quer participar da defesa da presidente já durante a comissão, aliás, já durante a discussão da comissão. Vamos ver. Os blocos partidários do Senado já indicaram 11 dos 21 membros que vão fazer parte da comissão, que vai analisar a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que se o processo for aceito pela comissão, automaticamente ele passará o comando dos trabalhos para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Renan Calheiros afirmou também que não vai convocar sessões extras para adiantar o cronograma, como aconteceu na Câmara dos Deputados, e criticou a postura do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de só querer voltar ao trabalho normal depois que o impeachment tiver um desfecho. Quanto mais o presidente da Câmara tentar interferir no ritmo de andamento do processo no Senado, sinceramente ele só vai atrapalhar. Quem também defendeu a possibilidade do Congresso funcionar normalmente enquanto o impeachment é analisado foi o ministro da Fazenda. Nelson Barbosa se reuniu com Renan Calheiros para tratar de mudanças na meta fiscal. Esse tema da meta fiscal é um tema importante que diz respeito ao funcionamento do governo, a prestação de serviços essenciais à população, e eu tenho certeza que o Congresso pode analisar as duas coisas ao mesmo tempo. O presidente do Senado também recebeu o advogado-geral da União. José Eduardo Cardoso quer que a defesa da presidente Dilma possa ser feita já na fase de análise da admissibilidade na comissão. A União é importante, suprapartidária, com senadores de todos os partidos, e portanto, o mais que nós pudermos para prestar esclarecimento será importante. E acho que esses processos estão corretos? Essa decisão do Senado não cabe a mim em ter nenhuma consideração.